Eu fui pro baile, enchei a cara porque briguei cá de casar Laia, laia, laia Falou pra mim que a partir de hoje o curirim que tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou e isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa ver Ai curirinho, eu nem quis Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Eu fui pro baile, enchei a cara porque briguei cá de casais Laia, laia Fala pra mim que a partir de hoje o curirinho que tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou e isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa ver Ai curirinho, eu nem quis Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Viva o pássio nervoso